E aí pessoal, bom dia. Bom dia querido, salvo a pátria aí. São as 10 horas e 28 minutos, eu vou proceder a chamada das vereadoras e dos vereadores. Vereador Cláudio do Mundo Novo. Presente aí, presidente, deputada. Obrigada. Vereadora Fernanda Pereira Altoé. Presente. Presente. Vereadora Macaé Varisto. Presente. Vereadora Isa Lourença. Presente. Vereador Wilson da Tabu. Vereador Wilson. Ele deve estar com algum problema no microfone. Vereador Wilson. Ah, pronto. Vereador Wilson. Elcinho. Elinho. Vereador Elinho da farmácia. Elinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Está presente? Com a presença aí para a gente abrir. Presente, minha amiga. Ufa. Então tá. Eu também estou presente. Estou com a presença de seis vereadores. Eu declaro aberta essa reunião ordinária da Comissão de Participação Popular. Essa é a oitava reunião ordinária. Vamos lá, né, gente? Depois de muito tempo, que bom que a gente conseguiu o quórum dessa reunião e para dar andamento a esse trabalho tão importante dessa comissão aqui, que é uma comissão que valoriza, né, as instituições de participação que existem na Câmara. Um dia lindo para todo mundo e vamos começar. Comunicação da aprovação das atas das reuniões terceira, quarta, quinta, sexta e sétima ordinárias, visto não terá havido impugnação destas nos termos regimentais. Não temos audiência pública prevista. Vamos colocar, então, em discussão e votação os pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do plenário. 1. Sugestão de proposição 3 de 2017, turno único, emenda, modificação do Conselho de Mobilidade Urbana ou Comurbe para torná-lo deliberativo e, dessa forma, ser mais eficaz nas tomadas de decisões que atingem diretamente a população. Autoria, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem de Minas, relatoria do vereador Pedro Patrus, Conclusão do parecer pelo acolhimento com apresentação de indicação. Em discussão... Eu queria discutir rapidamente, presidente. É... Na última reunião que a gente teve... Não, eu já tinha até falado a respeito disso. Em agosto de 2021... Eu queria só registrar minha presença, eu estava tentando falar aqui, mas não consegui de jeito nenhum. Ah, que bom, eu sei o presidente. Pode continuar, a gente fez um pedido de diligência para a Secretaria Municipal de Governo, para a BH Trans e para o Comitê de Repactuação do Contrato dos Ônibus e Reformulação da Tarifa de Transporte. E a BH Trans informou para a gente que atribuiu ao Comurbe papel deliberativo e implicaria atribuir competência de gestão e tomada de decisão, excedendo o comando legal, né, que é a previsão do plano diretor e... E também... Mas também emiscuindo-se em papel hoje de responsabilidade dos poderes legislativo e executivo. Reforçou o entendimento, o fato de que o Conselho Municipal de Política Pública Urbana, que possui competência deliberativa, expressa no plano diretor. Acrescentou também que, de acordo com o princípio da segregação de funções, não seria técnica e juridicamente apropriado que o Conselho assumisse simultaneamente funções deliberativas de controle, posto que controlaria suas próprias decisões ou deliberações e que a alteração do conteúdo do plano diretor deveria observar o prazo mínimo de oito anos a partir da entrada em vigor, ou seja, só poderia partir de dois mil e vinte e oito, sendo que o respectivo projeto de lei deve resultar dos debates dessa conferência. E aí eu lembro que a gente tinha sugerido, na verdade, fazer uma indicação para que o Comurbe tivesse, na verdade, efetividade, né, Bela? É o que você sempre fala, o Comurbe nunca foi implementado, não tem funcionamento, não tem uma atuação conforme o plano diretor. Então, assim, eu só queria justificar que eu vou votar contra o parecer, que não faz sentido fazer uma indicação para aquilo que é inviável no momento. E a gente tinha falado em fazer uma outra indicação pedindo para que o Comurbe tivesse o papel que está previsto hoje no plano diretor. Sim. Bom, vereadora Fernanda, eu lembro que a gente já fez essa conversa outras, vezes, aqui, e pediu, inclusive, para ver se o Pedro conseguiria alterar um pouco esse parecer, eu acho que uma das opções, eu concordo plenamente com você, assim, primeiro, já fiz até uma audiência pública sobre o Comurbe na Comissão de Direitos Humanos, quando a gente cobrou que ele entrasse em funcionamento, esse foi tema também da CPI dos transportes, e no que, assim, pese, né, todas as iniciativas de fiscalização da Câmara, a Prefeitura de Belo Horizonte não coloca o Comurbe em funcionamento. E aí a gente não tem hoje nenhuma instância de participação sobre planejamento e estruturação do transporte na cidade. Nós temos funcionando as CRTPs, que são as comissões locais de transporte, mas que debatem temas locais. Agora, temas centrais e prestações de contas à sociedade, como preço da tarifa, subsídio, substituição de veículos para reduzir a poluição da cidade, prioridade nas obras de investimento em infraestrutura de transporte, nada disso hoje é debatido com a sociedade. Isso é um problema muito grande, né, porque a gente sabe que existe uma grande insatisfação hoje dos usuários com o transporte e precisa ter uma vazão e uma correlação que garanta participação e transparência. Então, eu estou de acordo com a sua avaliação e acho que, se os demais estiverem de acordo, a gente pode derrotar esse parecer e designar, talvez, você como relatora para emitir o parecer nesses termos. Oi, Bela. Duda entrou, tá bom? Ei, Duda. Tudo bem, querida? Bem-vinda, que bom. Obrigado. Presente. O que vocês acham, pessoal? Eu perdi um pouco da fala aqui porque ficou mudo, mas eu estou de acordo. Ô, Bela, mas o parecer está encaminhando como uma indicação. Sim, mas ele está encaminhando uma indicação para o executivo de que o conselho seja deliberativo. Ô, presidente. O conselho nem existe hoje na prática, Macaí. Oi? É, porque a indicação é para que o conselho seja deliberativo e o conselho nem existe na prática hoje, Macaí, porque a prefeitura não implementou o conselho até hoje. É, e a própria prefeitura fala que ele não pode ser deliberativo. Então, a gente vai estar dando uma indicação que a resposta da própria prefeitura já falou que não tem como, entendeu? Pelo menos até 2028. Na verdade, é porque essa é uma decisão da Conferência de Política Urbana, que construiu o plano diretor. Você não pode alterar o plano diretor por iniciativa do executivo dessa forma. Presidente, eu vou me retirar, né? Eu sou surpreendente do que entrou, né? Pode ser? Ô, Cláudio, muito obrigada, viu? Eu agradeço. É um prazer participar, viu? Eu queria participar de vocês até mais. Dei bobeira aí. Então, Deus abençoe vocês aí. Uma boa reunião. Se for o caso, Bela, pode votar. Eu vou votar contra e depois a gente faz uma outra indicação também. Se as pessoas, né? Se não quiserem votar contra eles, vota a favor. Eu vou votar contra e a gente faz uma outra indicação depois. Pode ser, porque também eu não acho que o parecer é prejudicial. O parecer é positivo. Ele indica o interesse da sociedade, que inclusive é meu também, né? Imagina, se a gente pudesse ter o aumento de tarifa ou a garantia de subsídio tendo que ser referendada pelo Conselho. Seria maravilhoso. Eu acho que aumentaria muito o controle social, a necessidade de explicação da Prefeitura e das empresas de ônibus. Agora, de fato, eu entendo que existe um problema anterior que pode gerar outras ações. Então, vamos fazer assim, então. Vou colocar em votação. Como vota a vereadora Fernanda? Contra o parecer. Como vota o vereador Rui Alcinho? Eu vou votar com a maioria aí. Deixa eu votar por último, porque eu perdi o... Tá bom. Da competência. Tá bom. Como vota a vereadora Isa? Comparecer. Como vota a vereadora Macaé? Comparecer. Como vota a vereadora Iocinho? Não, vereador Cipelinho. Como vota a vereadora Duda? De acordo com o parecer? Como vota a vereadora... Eu também voto de acordo com o parecer, mas concordando um pouco com as ressalvas da vereadora Fernanda, que pode gerar uma ação posterior depois dessa comissão. Então, fica o parecer aprovado. Vereadora Bela, o vereador Elinho, acho que não se pronunciou. Não? Não. Vereador Elinho? Eu voto contra o parecer. Tá, tá certo. Então, o parecer fica aprovado. Desculpa, viu, Elinho? Me confundi aqui. Tranquilo. Vereadora Bela, só para orientar a vereadora Fernanda Altoé, porque ela falou na intenção de apresentar uma indicação. Só que a Comissão de Partilização Popular, ela só trabalha, vereadora, por força da resolução que é a disciplina, ela só trabalha em cima das sugestões de proposição, sejam da Escola do Legislativo, sejam de associações legitimadas para isso. Então, para apreciar uma indicação isolada, o melhor caminho seria estar encaminhando para a Comissão de Meio Ambiente e Político Urbana. Perfeito. Obrigada. De nada. Perfeito. Então, vamos dando sequência. Ai, meu Deus, cadê o... Achei. A palca. Vamos, então, agora para a segunda proposição, que é a proposição 4, de 2021, turno único, que sugere a implantação do sistema de marcação online de consultas. Autoria, Escola do Legislativo, Câmara e Mirim, relator, vereador Gilson Guimarães, pelo não acolhimento. Em discussão? Ah, eu discuti rapidamente também, presidente. Teve um pedido de diligência, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, a resposta até foi intempestiva, mas chegou. Falando que agendamento de consultas das demais demandas de usuários, sem queixa clínica, tem que passar pelo falho com a equipe, e ela menciona como que hoje é feita essa marcação. Então, assim, pelo que a gente vê, hoje as pessoas precisam se dirigir para as recepções dos centros de saúde para fazer a marcação, sendo que essas marcações poderiam ser feitas pela internet, né? Isso geraria uma eficiência de atendimento, as pessoas não teriam que se deslocar, a gente sabe que muitas pessoas têm, apesar de morarem perto desses lugares, às vezes tem uma dificuldade de locomoção, ou tem uma dificuldade de chegar até lá. Então, isso além de gerar um conforto maior para o usuário, acho que para a própria administração também vai gerar uma economia de você não ter que ter todo um aparato de escritório, de espaço, de equipe para fazer esse tipo de atendimento, sendo que essas pessoas poderiam estar atuando em outras frentes no serviço de saúde. Então, eu acho que a gente deveria, sim, fazer uma indicação para a Prefeitura, pedindo a possibilidade de agendamento de consulta por meio online, né? Gerando eficiência, agilidade, transparência e melhoria aí nessa prestação de serviço. Então, só justificando por que eu vou votar contra o parecer. Sim, eu também vou votar contra o parecer pelas mesmas justificativas, inclusive aqui na minha orientação. O vereador, ele justifica que esse serviço já existe no SUS, mas não existe na real, né? Na verdade, existe para um grupo muito, para alguns casos muito específicos e não a possibilidade de marcação online para todo e qualquer tipo de consulta, né? Ginecológica, enfim, pediátrica, todos os tipos que são demandados, né? E o acompanhamento, inclusive, desse agendamento. Queria também comentar a respeito. Pode falar, eu sim. Você já concluiu o seu... Já concluí. Uma das maiores reclamações que tem nas unidades básicas de saúde é essa questão. Do dia certo, a pessoa tem um dia para ir lá, marcar a consulta ou marcar o exame, e se ela faltar naquele dia, ela tem que passar por outro mês. Gente, isso é um atraso de vida muito grande para o atendimento, atraso de vida muito grande, dá um desgaste muito grande para as próprias gestão das unidades básicas. Então, seria sensacional, sim, se houvesse a possibilidade da marcação ser feita online. Porque a pessoa saberia o dia que ela teria que ir, ela não teria que ir lá uma vez, duas vezes, três vezes. E mesmo porque tem sido muito recorrente, é a pessoa conseguir uma consulta e a consulta ser reagendada para a frente. Então, às vezes, ela fica três, quatro, cinco, seis meses para ter uma consulta, e quando ela vai para a consulta, a sua consulta foi remarcada para a frente. O médico não veio, ou o médico está de licença, ou o médico está de férias. A gente entende que o trabalhador tem, sim, que tem todos os seus direitos, mas é muito desgastante para o usuário ter uma marcação tão demorada, depois chegar lá e ainda ter aquele desgosto de não poder ser atendido. Então, seria legal demais se pudesse marcar online, se tivesse que ter uma remarcação que ela fosse feita também online, evitaria muita gente indo no centro de saúde, acho que de forma desnecessária. Eu acho que é um reserviço que os próprios funcionários das unidades básicas acabam tendo que fazer. Então, vou votar contra também, aí, o que vai aparecer. Tá certo. Continua a discussão? Então, vou colocar em votação, como vota a vereadora Fernanda. Contra o parecer. Como vota a vereadora Elinho? Contra o parecer. Como vota a vereadora Isa? Eu vou me abster dessa votação. Como vota a vereadora Macaé? Contra o parecer. Como vota... Já votou todo mundo? A vereadora Duda. Contra o parecer. Eu sim, eu também não voto, não. Eu voto contra o parecer. Tá certo. Eu também voto contra o parecer. Fica, então, rejeitado o parecer. E aí, eu preciso designar agora um novo relator, né? Alguém se candidata para relatar esse projeto? Essa proposição? Posso relatar, Bela. Pode mandar para mim. Beleza. A gente tem que fazer a eleição ou eu só designo agora aqui de ofício? Só a designação, vereadora Bela. Tá, então, fica designada, então, a Fernanda Pereira Toé, relatora dessa proposição. Quarto, sugestão de proposição 19 de 2022, turno único. Emenda, sugerir a implantação de programa para o crescimento e manutenção de áreas verdes, que incluirá as seguintes ações. A, realização de cursos sobre jardinagem. B, criação e divulgação de incentivo ao cultivo de jardins verticais, em casas e apartamentos. Bela, você não tá lendo o item 4, não? E pulou o 3 ou o 1.000 que tá errado aqui? Tô, verdade. Desculpa, vamos lá. Item 3, desculpa. Sugestão de proposição 8 de 2021, turno único. Emenda, sugerir a inclusão no próximo projeto de lei do Orçamento Anual, Lua, da verba para medidas que resolvam os problemas das unidades de saúde, em especial o mau atendimento, a falta de medicamentos para o uso local e para distribuição à população e a falta de profissionais em tais unidades. Entre as medidas a serem implementadas com essa verba, destacam-se o aumento do número de médicos e médicos em cada unidade, a sensibilização das médicas e médicos para emitirem receitas legíveis, o aumento da quantidade de equipamentos médicos nos hospitais, o aumento da oferta gratuita de medicamentos à população. Autoria, Escola do Legislativo, Câmara Mirim, de 2019. Relatora, vereadora Fernanda Pereira Otoé, conclusão no parecer pelo acolhimento com apresentação de indicação. Então, em discussão, alguém deseja discutir? Então, vou colocar em votação, como vota a vereadora Linho? De acordo. Como vota a vereadora Issa? De acordo também. Como vota a vereadora Macaé? De acordo. Como vota a vereadora Linho? De acordo, presidente. Como vota a vereadora Linho? De acordo, presidente. Como vota a vereadora Duda? De acordo com o parecer. Eu também voto de acordo com o parecer. Fica, então, aprovado. A vereadora Fernanda Otoé não votou. E aí, vereadora Fernanda? De acordo. Tá certo. Então, fica aprovado. Quarto. É a sugestão de proposição, 19 de 2022, turno único. E menta, sugere a implantação de programa para o crescimento e manutenção de áreas verdes, que incluirá as seguintes ações. A, realização de cursos sobre jardinagem. B, criação e divulgação do incentivo ao cultivo de jardins verticais em áreas verdes no interior de construções e mini jardins em casas e apartamentos. C, redução do imposto predial territorial urbano dos imóveis residenciais na frente dos quais se plantar uma árvore. Autoria, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem, 2020-2021. Relator, vereador, Wilson do Tabu. Conclusão do parecer pelo não acolhimento. Tem discussão? Então, rapidamente, o Wilson. Sim, eu vou votar contrário ao parecer porque eu entendi que ele não especifica em que termos de proposta é tratada por outras vias. Você fala assim que isso já é aplicado hoje em Belo Horizonte, mas você não especifica quais outras vias. E eu, na verdade, sinto que existe hoje muita possibilidade de ampliar ainda mais as ações para aumentar a arborização da nossa cidade, incidindo, inclusive, sobre estímulos para que as pessoas produzam jardins, hortas nos seus espaços, melhorando a qualidade de vida da cidade. Então, eu vou votar contrária ao não acolhimento. Eu queria falar rapidamente, presidente. Eu até vou acompanhar o parecer. A gente já tem, na cidade, lei, onde você tem redução de IPTU para quem tem jardins verdes e jardins verticais e aumento de área permeável nos prédios. E isso está previsto também no nosso plano diretor. Só que a prefeitura não dá atenção para os instrumentos que a gente já tem na cidade. Então, na verdade, a gente deveria fazer, às vezes, uma indicação para exigir o cumprimento. Se não me engano, tem até uma lei que foi aprovada na legislatura passada, que é até de autoria do vereador Gabriel. E ele tem cobrado, com bastante insistência da prefeitura, a aplicabilidade e um decreto para poder colocar em prática essas leis que já existem em Belo Horizonte, mas que ainda não têm efetividade. São leis que existem, mas que não têm efetividade ainda. Presidente. Sim, a palavra. Obrigado, Fernanda. Você me salvou nessa aí, porque hoje está bem atribulado o meu dia e eu estou sem meu relatório aqui. Eu não lembro o que está escrito no relatório. Não tinha condições de fazer essa fala que você fez aí. Então, possivelmente, presidente, é este o motivo de a gente já ter lei e não ficar provocando mais leis para a cidade. A ideia é sensacional. A ideia é sensacional. A ideia tem super o meu apoio, mas só que a gente precisa realmente fazer valer das leis que já existem, né? Eu sim. Para fazer a cidade melhorar. Obrigado, Fernanda. Quem sabe, assim, você não retira esse parecer e faz uma indicação, mostrando quais são as leis que a gente já tem na cidade, o plano diretor, e pedindo ao executivo para fazer os decretos para dar efetividade para essas leis que nós já temos. E aí a gente vota isso numa próxima, ao invés de ser pelo não acolhimento, fazendo uma indicação. O Fernando, eu agradeço a sugestão, a ideia é muito boa. Vamos proceder dessa forma, sim, porque é um assunto muito interessante. Um assunto que a gente tem que provocar mais a cidade. Eu estou de acordo com o que a Bela falou. A gente precisa procurar melhorar a nossa cidade. E este é um tema que faz melhorar a cidade. Presidente, qual a possibilidade de eu fazer a retirada desse parecer e fazer um novo parecer com o pedido de indicação? A gente adia a apreciação da proposição e aí entre hoje e a próxima reunião você substitui o parecer. Não é isso, assessoria? Sim, coloque em deliberação o adiamento. Beleza. Então, como vota o adiamento do adiamento? Professoria, as condições do adiamento são essas mesmo aí? Sim, é só colocar em deliberação o adiamento. A próxima reunião ordinária, ela será no próximo mês. E aí o senhor vai ter o tempo hábil para poder protocolizar um novo. Então, logo protocolizado, nós vamos fazer a substituição e na próxima pauta, né? Da próxima ordinária, já vai estar incluído o novo parecer. Perfeito. Então, eu tenho mais do que dois dias. Aí eu fico mais tranquilo. Tem, tem o mês todo. Como vota, então, o adiamento, o vereador, o sim? Eu voto pelo adiamento do relatório. Beleza. Como vota a vereadora Isa, eu voto de acordo. E como vota a vereadora Macaé? Também de acordo com o adiamento. Como vota a vereadora Elinho? Eu voto de acordo, presidente. Como vota a vereadora Duda? De acordo com o adiamento. Como vota a vereadora Fernanda? Voto de acordo. E Duda pode até dar uma ajuda aí, viu, sim? A vota muito dela. Pode contar comigo. Conto com você, minha amiga. Depois a gente conversa sobre isso. Eu também voto de acordo com o adiamento. Fico, então, adiado. Agora, a gente já entra, então, em outros assuntos. Temos respostas a requerimentos e indicações da comissão. Um, ofício em resposta à indicação 192 de 2021, de autoria da comissão de participação popular. O remetente ao secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão. Nós temos, também, que é, na verdade, uma discussão, uma resposta da subsecretaria de direitos e cidadania e da Fundação Municipal de Cultura, ao vereador Cláudio. Temos, também, o ofício em resposta à indicação 232 de 2021. A autoria da comissão de participação popular, o remetente ao secretário municipal de governo, Josué Costa Valadão. Também, uma resposta à indicação do vereador Cláudio do Mundo Novo. O próximo é, ofício em resposta à indicação 298 de 2021. Autoria da comissão de participação popular, remetente ao secretário municipal de governo. É uma resposta à indicação da ISA, sobre projetos de extensão voltados para cultura e política, no âmbito da rede municipal de ensino. O ofício em resposta à indicação 299 de 2021, da comissão de participação popular, remetente ao secretário municipal de governo, né, secretário Josué Costa Valadão. Há uma indicação do vereador Cláudio do Mundo Novo, em relação às campanhas anuais em escolas, para que os alutos solicitem a inição de CPF, carteira de identidade e título. O ofício em resposta à indicação 134 de 2022, de autoria da comissão de participação popular, remetente ao secretário municipal de governo. É que é uma resposta à indicação do vereador Pedro Patrus, sugerindo ao executivo a criação de novos programas de promoção à saúde nas escolas. O ofício em resposta à indicação 140 de 2022, também da comissão de participação popular e do secretário municipal de governo. É uma resposta à indicação da vereadora Duda Salaberti, sugerindo ao executivo a inclusão no projeto da LOA, da verba para implementação de programa de combate à poluição de resíduos sólidos. Temos também outros documentos recebidos pela comissão, documento protocolado 0015 de 41, que é um comunicado da sessão médica emitida em 18 de 5 de 2022, informando que o vereador Gilson Guimarães se ausentou por motivos de saúde no dia 11 de 5 de 2022, a partir das 15 e 40. E também o documento protocolado 35-35 de 2022, que é outro comunicado da sessão médica emitido em 19 de 10 de 2022, informando que a vereadora Duda se ausentou por motivos de saúde nos dias 18 a 21 de 10. Acho que é isso, fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer a nossa reunião, viva, e até mês que vem. Um abraço grande para todo mundo e até mais tarde no plenário. Tchau, pessoal, obrigada. Vereadora, só fala o horário do encerramento, fazendo favor. É isso, às 10 horas e 59 minutos, então eu declaro encerrada essa reunião. Música Música Legenda Adriana Zanotto